Música Marquinhos, qual a sua avaliação desse jogo? Primeira decisão do campeonato cotidiano, fora de casa, sabia que ia ser um jogo difícil, sua sequência também, principalmente dos desfalques, lozões, ia ser muito puxado, mas hoje, principalmente diante do América, fazia tanto tempo que eu não vi uma vez ser tão recuado. O que é que está acontecendo? O que é a sua avaliação desse jogo? Boa noite. Eu acredito que não foi que nós tivemos tão recuado, nós tivemos, na marcação, nós fizemos um jogo até equilibrado. Eu falo que faltou nós na parte ofensiva, faltou uma força ofensiva. O início lá de trás, a construção do meio, a construção do nosso ataque, tivemos um baixo rendimento nesse quesito. Acho que se fomos ver uma finalização aos 20 e pouco do segundo tempo, então assim, eles também não o criaram demasiadamente, tiveram sim a iniciativa no princípio do jogo de tentar propor, por estar jogando em casa, empurrado pela torcida. E nós conseguimos neutralizar e conter isso um pouco. Agora, a situação nossa ofensiva hoje é o que ficou devendo, o que ficamos devendo bastante. E é aquilo que a gente fala, hoje nós estávamos sem 15 atletas, né? Então, é uma loucura, tendo que antecipar o processo de jogador para 15, 20 minutos, mas faz parte de um momento de dificuldade. Sabemos que íamos pegar uma grande equipe, né? Então, acho que assim, o detalhe que decidiu o jogo. Agora, dentro disso, estamos com uma situação que levamos ainda um placar para dentro da nossa casa, para que nós possamos reverter esse placar. A vantagem que o América conseguiu aqui hoje, você considera reversível. Mas, diante desse cenário, com tantos desfalques, como é que você consegue gerenciar esse grupo e encontrar alternativas para jogar uma final que vale o troféu contra o maior rival e ainda dentro dessa sequência de calendário que o ABC tem na Série B também? Nós temos que ir dia a dia, como eu venho falando. Nós estamos trabalhando dia a dia com quem nós temos à disposição, com quem vai ter esse, que é o nosso trabalho nesse momento, para gerenciar isso. Não tem, não tem como ser diferente. Então, quem nós tivermos à nossa disposição é que nós vamos conseguir colocar em campo e trabalharmos para o domingo. Não estamos conseguindo fazer nenhum prognóstico, assim, de planejamento para frente, né? Com essas infelicidades que estão sendo dia a dia. Por exemplo, o Daniel Vansan estava, né, treinou segunda-feira, sentiu um desconforto, mas mesmo assim concentrou o que a gente pensou que é nada. Hoje, numa avaliação, teve que sair. Então, assim, eu digo que as coisas estão, né, diariamente para que a gente possa solucionar e ver e contar com quem nós temos à disposição dia a dia. Professor, agora tem um jogo no final de semana, né? Como equilibrar esse jogo sabendo que a partida agora é uma decisão, né? É a final. Então, equilibrar isso, o que você está pensando, já que também a torcida está esperando uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, né? São cinco jogos, apenas um empate, um pontinho. Ainda o ABC não conseguiu engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim também tem uma decisão muito importante, porque afinal é o título, né? Que o ABC vai defender esse título. Com certeza, como eu falei para o colega, nós dependemos dia a dia de quem nós vamos ter à disposição para gerenciar isso. Não temos como fazer um planejamento, temos a necessidade na Série B, temos a necessidade de lutar e ganharmos, buscarmos, tentarmos ganhar, né? Essa situação do título em casa junto do nosso torcedor. Então, assim, vamos ver quem nós vamos ter à disposição domingo, de melhor, para que a gente possa colocar em campo. Então, nós não temos nesse momento como planejarmos nada, né? Vai ser tudo meio dia a dia mesmo, junto ao departamento, à parte física, à parte fisiológica, para que a gente possa tomar as decisões. Bom, eu vou insistir nos desfalques, professor, porque eu acho que no ano passado a ABC teve, nos momentos em que precisou, uma parceria muito grande com a torcida, jogando em casa essa final. É momento de, na ausência de vários, convocar o torcedor para ser esse reforço? Com certeza, com certeza. Nós estamos brigando por um título, um título contra um adversário duro, e aonde sempre tivemos uma sinergia fantástica, né? Haja visto que ficamos um ano e pouco sem derrota, juntos dentro do Frasqueirão. Então, nós precisamos, né? Nós contamos com o apoio deles, nós pedimos esse apoio para que venham nos apoiar no domingo, que é uma decisão que venha depois na quarta. Temos que pensar dia a dia primeiro, né? E contamos demais com eles nesse momento de dificuldade, para que juntos, né? Porque ninguém faz nada sozinho, para que juntos nós possamos criar forças cada vez mais, porque é aquilo que eu falo, são boa parte desse elenco que nos deram isso, né? Então, contamos com esse apoio, né? Então, hoje também o Simão, por exemplo, que teve a infelicidade, mas quantas vezes ele nos salvou? Então, acontece, bola para frente. Vamos ficar tristes? Vamos, mas temos que seguir firme para que nós possamos conseguir reverter isso. E só vamos reverter juntos e com o apoio da nossa nação, que é muito importante.